Música E valeu molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, me sejam bem-vindos a mais um vídeo galera No vídeo de hoje eu troco a vocês um vídeo para nós falarmos aqui mais uma vez sobre o PES 2021 Só que dessa vez não é sobre nenhuma DLC a propósito É sobre a nova geração de consoles, vamos falar como o PES vai chegar na próxima geração Inclusive novidades bombásticas que foram confirmadas em relação ao game nessa próxima geração de consoles Tranquilo? Tenho certeza que você vai curtir pra caramba Então lembrando, já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal Para não perder mais nenhum vídeo do que eu irei trazer para vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA também Tranquilo? Então vamos para o vídeo pessoal sem perder mais tempo Bom rapaziada, no dia de ontem para hoje sairão algumas informações bem interessantes sobre o PES 2021 No Playstation 5 e também quem sabe o Xbox Series X Mas infelizmente essas novidades até o momento são para apenas as novas gerações de consoles E não serão aplicáveis para as antigas, tranquilo? E são informações bem interessantes que nós não fazíamos ideias que poderiam conter Já que não teremos o PES em uma versão realmente unicamente produzida e desenvolvida para a nova geração Será simplesmente uma retrocompatibilidade com a antiga geração de consoles Que teremos sim jogável também o PES na próxima geração Mas tivemos algumas informações bem interessantes, alguns rumores que talvez poderiam estar negativando Que poderíamos ter a presença dessas coisas e isso tudo se desmentiu E sim, tudo isso estará presente de fato, tudo isso que eu vou citar para vocês Então são coisas bem animadoras, que até já dá um pouco mais de ânimo para poder jogar o PES na próxima geração Lembrando, se você comprou o PES no Playstation 4 e está pensando em garantir o Playstation 5 ou o Xbox Series X E já tem um jogo na antiga geração, fique tranquilo que você não precisará comprar uma nova versão para poder jogar Pelo menos por esse ano será assim A partir de 2022, é claro, serão versões separadas, unicamente produzidas para a antiga e para a nova geração Então se vocês quiserem jogar unicamente feitas para algum desses consoles Vocês precisam comprar a versão realmente produzida para ele E não a versão anterior e poderá ser jogável também na nova geração Então apenas por esse ano isso será feito tanto pela EA Sports como pela Konami Então isso já é uma ótima notícia para você que comprou o PES E está pensando em mudar para a próxima geração e não quer gastar mais dinheiro comprando uma nova versão Então sim, vocês poderão jogar a mesma versão comprada da geração anterior Só que lembrando, precisa ser da mesma geração Não adianta vocês comprarem o PES no Playstation 4, tem que ser da mesma desenvolvedora a propósito Então não adianta vocês comprarem o PES para o Playstation 4 e querem comprar o Xbox Series X Que infelizmente não funcionará, né pessoal? Então apenas PS4 com PS5 e Xbox One com Xbox Series X Vale a pena reprisar isso porque sempre tem aquela pessoa que... Como assim? Não estou podendo jogar Sim, velho, são apenas de servidores da Microsoft e da Sony que poderão sim ser compatíveis com as suas versões anteriores Então fica aqui a observação E também algumas coisas confirmadas, estar presente no PES 2021 Na próxima geração pessoal, primeiramente ele será jogável no Next Gen Então isso já é uma informação bem interessante, isso já é confirmado Tirando as dúvidas que talvez não teríamos esse jogo sendo jogável na próxima geração Então isso é confirmadíssimo, teremos sim PES 2021 no PS5 e no Xbox Series X Coisa que não aconteceu quando saiu o Playstation 4 Infelizmente pelo primeiro ano não tivemos ele presente na nova geração e nos anos seguintes Muita pouca diferença em relação ao Xbox 360 Então vimos sim, já que a Konami já está dando a volta por cima E já está reparando os erros que cometeram alguns anos atrás para eles não se repetirem Outra coisa que surge como uma bomba, né pessoal? Mas infelizmente até o momento só se diz a propósito do PS5 O que que é? Você já deve estar imaginando o que eu estou falando, né cara? É sobre os Options Files Sim, Options Files que já temos no Playstation 4 Infelizmente não temos no Xbox One Tinha o rumor que talvez eles poderiam ser retirados na próxima geração de consoles Muitas pessoas estavam levando muito a sério isso Que talvez no PS5 não teríamos mais Option File Mas sim, teremos pelo menos até o PS 2021 Option File presente no PS5 Infelizmente o PS 2021 não terá Option File no Xbox Series X Pelo menos até essa versão Porque não tem no Xbox One Então unicamente também não terá na nova geração No console de nova geração da Microsoft Mas talvez, quem sabe no PS 2022 isso possa estar surgindo Então vamos aguardar para ver se teremos uma reviravolta no cenário Além também do Option File Que já é uma coisa bem interessante termos no PS5, né rapaziada? Também teremos o time do MyClub transferível para a nova geração Então basicamente, o time que você está montando no PS4 e no Xbox One Vocês poderão sim continuar e prosseguir com o mesmo time na nova geração de consoles Mas lembrando, apenas de desenvolvedoras com o mesmo software Com o mesmo sistema, com o mesmo servidor Então não adianta vocês quererem trocar para outra empresa Vamos supor, do PlayStation 4 para o Xbox Series X Que nenhuma dessas coisas funcionarão Apenas de mesma empresa e de mesma desenvolvedora Se vocês quiserem prosseguir com o seu mesmo time montado no PS4 Para o PS5, tudo isso será possível Então coisa bem bacana e bem interessante Vocês não precisam montar um time do zero, né velho? Porque aí eu tenho certeza que iria tirar o ânimo de muitos De começar a jogar o MyClub Se tivesse que começar tudo desde o início, né cara? Sendo que no PS4 já tinha um time monstruoso Não, vocês poderão prosseguir com o mesmo time montado na antiga geração Além disso também, né rapaziada? Também teremos o crossplay entre PS4 e PS5 e Xbox One e Xbox Series X Então o que que é isso? Vocês poderão jogar, rapaziada, contra pessoas no novo console quanto no antigo Então isso é bem interessante, né cara? Vocês poderão se jogar com quem tem o PS4 e com quem tem o PS5 Então isso é bem legal, serão os mesmos servidores para as outras plataformas E o Xbox Series X serão jogados também com o Xbox One Então isso é bem curioso, né velho? Bem interessante, vocês poderão, caso vocês tenham unicamente o PS4 Não pensa mudar para o PS5, você poderá se jogar com a rapaziada que tem o PS5 Então isso é bem legal, né mano? Uma informação bem interessante por parte da Konami Eu não esperava que isso fosse acontecer Eu esperava que realmente seria unicamente a galera do PC Com o PC, PS5 com o PS5 e assim por diante Mas não, teremos esse crossplay, né? Esse crossplay entre as duas plataformas Então isso tudo é bem animador Ainda mais, né? Conseguir comprar o PS Porque não teremos muitas coisas muito diferentes Como um novo modo de jogo completamente diferente Pelo menos a essa versão Então essas novidades já animam um pouco mais a galera a querer garantir o PS5 Para jogar unicamente o PS e o FIFA Infelizmente, pessoal, não temos informações ainda Se teremos alguma modificação gráfica Ou jogabilidade Ou em Master League, My Club, coisa do tipo Infelizmente ainda não temos informações quanto a isso Mas eu realmente acredito que isso não vai acontecer Se for para ter, terá uma coisa bem pouquinha Bem pouco executada no gráfico Porque como o PS5 aguenta bem mais do que o PS4 E eles estão com alguns meses a mais Para trabalhar do que na versão de PS4 Talvez tenha algumas mudanças bem pontuais Mas não esperem coisa grande É claro que não terá coisa grande Que possa se dizer um novo jogo Ou um jogo completamente diferente da versão do PS4 E do Xbox One Mas talvez sim possa apontar algumas melhorias e novidades Por se tratar realmente de nova geração Se a Konami vir com o mesmo jogo Que apresentou para o PlayStation 4 Tenho certeza que a galera não vai querer comprar, né, cara? Então vamos abrir o olho, Konami Inclui nem que seja uma novidade bem pontual Mas uma novidade importante Sim, melhore, mude um pouco a gameplay Mude um pouquinho o gráfico Que aí sim a galera já vai considerar bastante, né, rapaziada? O que vocês acharam das informações do vídeo de hoje? Vocês curtiram? E lembrando, clica no gostei aqui abaixo Para vocês não perderem o próximo vídeo Também se inscreve aqui nesse canal Para vocês ficarem por dentro de tudo que vai sair De PS e FIFA Eu irei sempre postar aqui Então se inscreve aqui abaixo Eu vou ficando por aqui, galera Até a próxima E falou E aí E aí E aí E aí E aí